vida no hospital aqui na cidade de Maringá. Ele estava internado aqui em Maringá e acabou falecendo. Vice-prefeito de Goiwerê. Mais detalhes. É o caso dele que o carro acabou atropelando ele, né, lá na residência. É isso, Evandro? É isso mesmo, Sal. Esse fato lamentável e também uma fatalidade, né. Ele foi vítima de um acidente, vou dizer, doméstico, né, motivado ali por uma fatalidade no dia 4 de outubro. Ele chegou na residência em que mora ali na cidade de Goiwerê, foi para poder adentrar ali a residência, só que o cachorro da família acabou escapando. O próprio animalzinho de estimação dele acabou escapando e no que ele foi para poder segurar ali o cachorro, ele acabou sendo atropelado pelo próprio veículo que ele estava estacionando, chegando na residência. Ele sofreu ali fornimentos graves, foi trazido aqui para Maringá, né, onde tem hospitais de referência e desde então ele estava internado. Havia uma expectativa, uma esperança muito grande dele ter alta, né, logo, mas isso não aconteceu. Ele acabou tendo algumas complicações e acabou morrendo nesta madrugada aqui na cidade de Maringá. O vice-prefeito do município de Goiwerê e também médico, né, vice-prefeito e médico Adilson Pessoa Corpa, de 82 anos. Desde o dia 4 de outubro ele estava internado. Aqui consta, né, que ele teve diversas fraturas e sofreu hemorragia. E além de vice-prefeito, como eu disse, o Adilson era conhecido muito em toda a região e atuava também como médico pediatra. Nossos sentimentos à família e a todas as pessoas lá de Goiwerê, na qual ele exercia a função, né, de como vice-prefeito, foi eleito vice-prefeito na cidade de Goiwerê. Nossos sentimentos a todos da cidade e também da família, Sal. Aí realmente uma pessoa muito querida lá em Goiwerê, na região também, um médico muito querido, né, e lamentavelmente o incidente, a fatalidade aconteceu na casa dele, eu acho que um cachorrinho entrou, ele foi tentar e não sei se não puxou o freio de mão, acabou sendo atropelado pelo próprio veículo, estava no hospital aqui em Maringá, mas lamentavelmente não resistiu e acabou...